Já ocupamos as redes e as ruas com o Fora Temer. Chegou a hora de ocupar os ares também. Mude o nome da sua rede Wi-Fi para a palavra de ordem que unifica o Brasil. Acompanhe como. Na parte inicial do seu computador, no campo de Pesquisa, digite CMD, em seguida clique Enter. Abrirá uma nova janela onde você digitará IPCOF. Depois, clique Enter novamente. Procure a opção Gateway Padrão e copie o número que aparecerá ao lado. Abra o navegador e cole este número. Uma janela se abrirá. Digite seu login e senha nos campos correspondentes. Na página que se abrir em seguida, procure no menu Wireless e clique nele. No campo SSID, ou nome de rede, digite Fora Temer e clique em Salvar ou Save. Pronto! A alteração será efetuada com sucesso e você terá compartilhado o seu protesto em defesa do Brasil. Pronto! 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 Pronto!